canal João Ando Melo e aí amigos estamos aqui na estação Eze Guzmão vamos dar uma verificada aqui como é que anda a estação Eze Guzmão Eze Guzmão algumas mudanças né quando eu não quando eu tinha visto vindo aqui não tinha essa placa os painéis ali ó informando os horários de ônibus ó vamos chegar perto ali vamos dar aquela olhada verificada Eze Guzmão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL